Eu antes de conhecer o Kawai, eu era muito pobre, eu era pobre mesmo, pobrezinho. Depois que o Kawai passou na minha vida, aí que acabou de arrombar o resto mesmo, né? Aí que lascou tudo, não queria mais saber de nada, não queria mais trabalhar, só assisti vídeo com a ideia que ia ganhar muito dinheiro, ficar rico. Começou a acabar as coisas dentro de casa, as contas chegaram, né? Aí o Fum entrou de vez, viu? O Fum entrou de uma vez só. Valeu essa ideia, fico só em casa. Assistindo vídeo com a aula.